Primeiramente, oi gatedo! Segundamente, tudo bem com vocês? E terceiramente... Gente, esse vídeo é sobre sofrência. Não, esse vídeo, na verdade, foi um tema sugerido. Então, eu já deixo aberto aqui o espaço, sempre que vocês quiserem sugerir temas, por favor, sintam-se à vontade, vocês esquecem disso, mas vocês podem sugerir temas lá pelas minhas redes sociais, onde vocês podem me seguir também, no Instagram, no Twitter, no Snapchat. Agora eu tô aprendendo super a usar aquela história do Instagram, que eu era super contra, mas agora eu acho que eu tô gostando, então eu tô usando lá também, então me sigam em tudo isso. Podem me mandar sugestões de temas por todos esses lugares e também pela página do canal facebook.com.br terceiramente, além de, claro, se inscrever aqui no canal e poder mandar suas sugestões aqui pelos comentários também. O vídeo de hoje é sobre término de relacionamento, término de namoro. Como lidar com isso? O que fazer? Como viver, né? Porque parece difícil, parece impossível, mas não é. Bom, gente, o que fazer quando termina um relacionamento, né? A primeira impressão que a gente tem, e eu vos falo por experiência própria, algumas experiências próprias, é que o mundo vai acabar e que a gente vai morrer. E, na verdade, tem muita gente que fala, ai, tá sofrendo. Mas eu sei a dor que você sente, eu sei que é uma dor física, que dói aqui, o peito que aperta. É uma dor física mesmo, que acaba com a gente, além da tristeza sem fim, dá essa dor no coração. Vocês não sentem isso também? Vocês já não sentiram isso? Então, gente, essa dor passa. Agora a gente vai lá pro início, ou melhor, pro fim. Algumas possibilidades de término, assim, né? O que pode acontecer? Pode acontecer que a pessoa te diz que não é você, é ele, e que não quer mais. E é claro que você não vai cair nessa, porque essa é mais velha que as pedras, essa é frase mais feita que não sei o quê. E não é você, é ele. Com certeza é ele! Com certeza é ele! Então a gente já começa por essa frase excuindo que isso aí não vai rolar. Se a pessoa vem com essa, então com certeza o problema é a pessoa e não você mesmo, porque pelo amor de Deus, né? Tem outra possibilidade, que é quando um termina porque não gosta mais, mas o outro gosta. Aí a pessoa sofre como cão, né? Como eu falei ali no início. Outra possibilidade ainda é que os dois não se gostam mais e terminam, porque simplesmente não tem mais nada pra acontecer ali. Eu acho que é um término mais tranquilo, né? Mais assim, de boa. Agora, tem aquele tipo de término que eu vou mais focar nesse vídeo, que é quando a pessoa, os dois se gostam. Os dois ainda se amam e há muito amor. Mas aí você diz, por que terminar então? Se você já coloca na pauta o término, tipo, se já é uma possibilidade, então é porque já tem motivo. Você tem que ver se esse relacionamento, você gosta da pessoa, mas se esse relacionamento te faz mais mal ou mais bem, se te faz mais feliz ou mais triste, se te dá mais prazer e alegria e leveza, ou se te pesa, se te traz sofrimento. O que acontece na maior parte do tempo no seu relacionamento? E quem você tá querendo enganar tentando fazer dar certo? Será que você não tá querendo prolongar uma dor, um sofrimento que depois vai acarretar lá no término também, mas você prolongou essa dor desse amor, que na verdade é meio, não doentio, mas que não é sadio, porque quando você pensa em terminar, é porque alguma coisa já não tá certa, entendeu? Ah, sim, eu esqueci de dizer que provavelmente esse vídeo fique assim um pouco mais sério, porque afinal, terminar um relacionamento é uma coisa triste, né? Não tem muita piada a se fazer a respeito. Bom, aí quem quiser vai lá ver o vídeo do Whindersson. O meu aqui é no divã com Adri, amantino. Então, gente, tem que avaliar, assim, o quanto esse relacionamento te faz bem ou te faz mal, e por que é que você já tá pensando em terminar. Se tá pensando em terminar, é porque tem alguma coisa errada, e talvez seja melhor terminar mesmo, sofrer o que tem pra sofrer, e partir pra outra, tocar em frente, porque vale lembrar que não é o meu tema do vídeo, mas relacionamento abusivo não é legal, né? Então, se a pessoa não te trata bem, se a pessoa é grossa com você, se a pessoa pisa na sua cara, se a pessoa, enfim, te humilha, não precisa nem ser agressões, assim, talvez agressões verbais, enfim. Não, né, gente? Vocês merecem mais que isso, né? E você pode ficar pensando, ah, eu nunca vou encontrar ninguém como ele. E vai, querido, vai encontrar, vai encontrar alguém como ele, vai encontrar, inclusive, melhor que essa pessoa que te fez sofrer, que te fez mal. E, gente, eu vou contar uma coisa que vocês já devem saber. Festa não preenche vazio, bebedeira não preenche o vazio, não acaba com a tristeza, postar foto sensual nas redes sociais com frase de autoajuda não preenche o vazio. E não acaba com a tristeza, e provavelmente a pessoa não esteja nem aí, porque você tá fazendo ou deixa de fazer. Ou talvez esteja, mas aí você tem que saber, né, o quanto você tá afim de superar ou não. E você vai superar. Tem o período que você sofre muito, depois tem o período da raiva, depois tem o período da saudade, aí tem aqueles dias muito difíceis, tipo domingo, assim, que você tava acostumado, final de semana, a fazer tudo com a pessoa, e daí você se pega sozinho em casa, e olha, e tudo lembra a pessoa. Mas isso tudo, gente, eu garanto pra vocês que passa. E quando passa, some a raiva, some a saudade, some... não tem mais amor, não tem mais carência, não tem mais tristeza, passa. E aí aquilo é tipo um burrão, assim, sabe? É uma memória de uma coisa que aconteceu, mas quando passa de verdade, já não faz mais diferença, nem pro bem, e nem pro mal. E aí você vai estar pronto pra outra. Talvez esteja pronto pra outra antes ainda, né, talvez nesse processo, encontre outra pessoa que te ajude a superar. E por mais que você diga que não, que nunca mais vou querer passar por isso, nunca mais vou querer sofrer, nunca mais... Você vai passar por isso de novo, e você vai provavelmente sofrer de novo, e você vai achar outra pessoa que você gosta de novo, e talvez termine, ou talvez vocês se viquem juntos pro resto da vida. E é pra isso que vocês têm que abrir o coração de vocês, porque amar é uma coisa muito linda. E todo mundo merece amar. Todo mundo sofre, todo mundo quebra a cara, uma, duas, dez mil vezes, mas todo mundo tem que ter essa experiência de amar alguém e ser amado de volta, sempre, como eu disse, né, com muito amorzinho, com reciprocidade, com muito respeito. Então, quando você estiver sofrendo muito, quando der, como eu disse lá no início do vídeo, aquela dor física, que parece que vai corroer a nossa alma, você lembra desse vídeo, e lembra do que eu tô dizendo pra você, tudo passa, vai passar. Essa dor vai passar, essa tristeza vai passar, cada um no seu tempo, alguns com mais tempo, outros com menos tempo, mas a dor passa. Beleza? Se você já passou por algum sofrimento muito grande, ou se você está passando por um término e quer ajuda, pode deixar aí nos comentários, vamos nos ajudar nessa grande corrente do bem e de amor. Pode contar a sua experiência nos comentários também, se você concorda comigo, me segue nas redes sociais lá do início do vídeo. E era isso, gente. Muito amor pra vocês, muito amor, muito amor, beijos de luz, até a próxima terça. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.